O Enzo não, 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 o Enzo não, bateu, brigou, não, o Enzo não, jamais, jamais, o Enzo, o Enzo é um doce, o apelido dele a gente chama na casa dele de Julinho Lancelotti, de tão santo, doce, meigo, gentil, pacífico, atencioso, a gente não tá falando do mesmo Enzo, não tá, em casa eu posso garantir que ele não é assim, é alguma coisa que tá acontecendo na escola. Boa noite, tudo bem? O senhor tem ideia do porquê que o senhor foi chamado aqui? O senhor é o pai do creito do quarto ano, não é mesmo? Outro dia o creito brigou na escola, o senhor ficou sabendo disso? O outro dia mesmo ele cuspiu num coleguinha, o senhor ficou sabendo? Não? E que ele outro dia foi agressivo com a professora, o senhor não ficou sabendo também? Não? O senhor não acha que esses comportamentos são inadmissíveis? Aham. O senhor não acha que a escola tem que tomar alguma atitude, disciplinar? E o que que o senhor acha então que a gente tem que fazer? Porque a gente não aguenta mais chamar atenção, a gente não aguenta mais e a gente queria ouvir do senhor o que que a gente pode fazer pra solucionar esse problema. Nós vamos, 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 vou, vamos fazer alguma coisa? A escola até é boa, mas a saída é um caos, um caos. Todo dia fiquei três minutos esperando, três minutos, eu não tenho tempo. E viu chegando que eu tenho Porsche, então se viu Porsche, dá pra saber que sou eu. Traz meu filho. Não, eu, eu fui lá na escola, é que eu chego lá e eu fui na escola errada, né? Mas eu fui. Eu tinha vindo niota. O Bernardo não vai reprovar. O Bernardo não vai reprovar. Não vai. Eu quero ver reprovar o meu filho. Experimenta. Eu quero ver reprovar o meu filho. Todo mês eu venho e pago um dia isso aqui. Meu filho não vai ser reprovado. A gente não vai resolver isso aqui na escola. Não, a gente vai resolver isso fora da escola. Porque eu sou advogado. Eu sou advogado. Soco? Não. O Enzo se apanhar, eu tenho certeza que ele dá outra face. O Enzo não sabe nem fechar a mão pra dar um soco. O Enzo, o meu Enzo, não pode ser. Já posso ir? Experimenta. Experimenta reprovar o Bernardo. Experimenta. Não vai vir? Então, eu não tenho se comparecido na escola, tá ligado? É que nesse momento, de onde eu estou residindo, eu não posso sair, tá ligado? Porque senão, qual é a vantagem de se ter um Porsche e não ser reconhecido pelo Porsche? Um Porsche é um Porsche. Um Porsche é um Porsche. Um Celta é um Celta. Reprova o Bernardo. Reprova o Bernardo. Reprova. Tudo bem que a média 7, ele ficou com 4. E daí? E daí? De acordo com o inciso 4, cláusula 3, o 4 está mais perto do 7 do que mais perto do 7. Então, vocês tinham obrigação de arredondar. Obrigação. Não vai reprovar. Xingou? O máximo que o Enzo fala de palavrão é... Putz, grila. Em casa? É hora, bolas pra baixo. Eu não imagino o meu Enzo xingando alguém. Não imagino, não. Quer reprovar? Reprova. Depois? E me chamam demais. Me chamam demais. Não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu pago justamente vocês e pago bastante que é pra deixar e esquecer. Agora, se eu tiver que deixar e ainda vir aqui, aí pra mim eu não tenho vantagem nenhuma. Não. Ah, ele está com 82% de falta? Tá. Tá. E os 18% de frequência? Vamos olhar o copo cheio? Vamos olhar o copo cheio? E os 18% de frequência que ele veio e que ele participou? Que ele participou que eu acompanhava ele fazendo as atividades? Não é... Escola não é quantidade, é qualidade. Escola não é quantidade. Se ele veio 18% mas veio bem, muito melhor do que se ele... Não vai reprovar. Não vai. Não vai. A senhora até me chamou na escola pra reunião, né? Mas aí os guardas não deixaram sair. Eu falei pra ela que se for uma chamada de vídeo eu não consigo um celular aqui dentro. Até daria pra fazer, sabe?